Os trabalhos realizados pela Comissão Rondon no Espaço Geográfico Limitado pelo Estado de Rondônia continuam surtindo seus efeitos positivos até os dias atuais em prol do seu progresso e do seu desenvolvimento. Ao longo do caminho aberto na selva surgiram sedes de seringais e em torno dos postos telegráficos surgiram os pequenos núcleos agrícolas, alguns evoluindo para modernas e prósperas cidades como Vilhena, Pimenta Bueno, Jiparaná, Jaru e Ariquemes. A picada de 40 metros de largura no eixo, a qual se assentaram os postes da linha telegráfica, serviu de base para a construção da BR-364, a rodovia que hoje corta o Estado de Rondônia de norte a sul, interligando Cuiabá a Rio Branco e ligando o nosso Estado aos demais Estados brasileiros. A grandeza do seu trabalho, tanto material assim como científico e social, foi alvo do reconhecimento nacional e internacional demonstrado por intermédio das homenagens lhes prestadas, das condecorações, títulos e diplomas lhes conferidos e autorgados, incluindo-se sua indicação em 1957 para o Prêmio Nobel da Paz, preenchendo todas as condições exigidas para ser agraciado, o que não ocorreu possivelmente em consequência do seu falecimento no dia 19 de janeiro de 1958, no decurso do processo. O Congresso Nacional conferiu-lhe o título de Marechal do Exército Brasileiro em 5 de maio de 1955 e o nome do Território Federal do Guaporé por Território Federal de Rondônia. Ocorreu em 17 de fevereiro de 1956 em sua homenagem.